Oi gente, um abraço desde Roma. Felicidades a toda a juventude oblata do Brasil e um abraço a todos os oblatos. Estou muito feliz de ser convidado pelo Provincial Padre Rubens Pedro Cabral a dar uma mensagem a vocês ao iniciar o lançamento do Portal Juventude. Parabéns! Estamos em clima de animação e clima de preparação para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro no ano que vem, no mês de julho. Então o Papa já tem dado para nós o tema do encontro será ir por todo o mundo e fazer discípulos de todos os povos. É um tema muito missionário, é um tema muito oblato. Me parece muito importante este tema da juventude e o tema da missão. O ano que vem, no ano 2013, celebramos os 200 anos que nosso fundador, Santo Eugênio de Mazenod, começou seu trabalho com a juventude. Ele escreveu para os oblatos que ele viu como o Napoleão, o imperador, estava corrompendo os jovens para poder manipular a sociedade. O imperador viu a importância de trabalhar com os jovens. Então nosso fundador, Santo Eugênio, começou o trabalho com os jovens justamente para ser fermento bom para a sociedade. Ele viu como a juventude é o futuro da sociedade, o presente e o futuro. Então, trabalhando com a juventude será uma maneira de evangelizar a sociedade e salvar a sociedade. Então é um ano, 2013, muito importante para nós. É um momento bom para celebrar o encontro oblato dos jovens no Brasil. O tema que vocês escolheram para a visita da cruz oblata é abrace essa missão. Eu tenho aqui a cruz oblata, a cruz missionária. Vocês escolheram como lema da visita da cruz oblata aos distritos da província, abrace essa missão. E é muito importante e muito interessante esta movimentação da cruz pela província. A cruz oblata significa muita coisa para nós. Significa a vida, o amor, a paixão de Jesus, a entrega de Jesus, a doação de sua vida para a vida do povo, para a vida de todos nós. Para os oblatos, a cruz significa também nossa entrega de vida, nossa oblação para a missão de Jesus, para o serviço da igreja e também pelo amor aos pobres e mais excluídos. Então, eu espero que esta visita da cruz oblata seja um momento de animação, de oração, também de renovação do compromisso dos jovens e dos oblatos com a missão de Jesus. A cruz vai visitando e que seja recebida com alegria e seja recebida como momento forte de preparação para o encontro mundial da juventude no Rio de Janeiro no ano que vem. Então, estou unido com vocês, solidários na oração e espero encontrar a todos vocês no ano que vem no Rio de Janeiro. Peço a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que ela esteja com vocês para animar a missão e o trabalho das jovens, dos oblatos e a missão com os mais pobres. Um abraço desde já e até Rio de Janeiro. Tchau! 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 Amém.